Louvor é quando você quer falar sobre aquilo que Deus faz ou fez, ou sobre o que Ele vai fazer. A questão aí de que Deus vai fazer, fala-nos de vida eterna, tá? Quando falamos de matéria da salvação, aquilo que vai acontecer na eternidade, o céu de glória que Deus criou. Então nós falamos, é isso que nós dizemos que é louvor, relatamos as obras de Deus. Quando você olha para a criação e você louva a Deus pelo passarinho que canta, quando você louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela salvação da sua alma, louva o que você acordou. Isso é um ato, é uma ação. A adoração é diferente, irmãos. A adoração é uma reação. A adoração é o ato de você olhar para um Deus maravilhoso, grandioso, magnífico e não lhe resta outra coisa que não seja adorar esse Deus, se prostrar na presença de Deus. A adoração e louvor são diferentes, aspectos diferentes. Para que o irmão tenha, para que você tenha presente e ajude um pouco, o povo de Israel se lhe fazia altares da adoração a Deus, lembra? Altares, que lhes faziam tabas pedras e faziam um altar. E nesse altar ele sacrificava o louvor de Deus. E a palavra dos filhos diz que nós somos um altar da adoração a Deus. A palavra de Deus indica que o altar no Novo Testamento, após a vinda de Cristo, é a vida de cada um de nós. Uma vida agradável a Ele. Uma vida que se torna agradável. Uma vida que vive em função dEle. Não do que Ele faz, do que Ele é. A diferença entre louvor e adoração é que louvor está muito relacionado com o que Deus faz e adoração está relacionada com o que Deus é. Tem uma música, irmãos, que expressa isso. Não por causa do que eu fiz, mas por causa do que Ele é. E não por causa do que Ele fez, mas por... Não por causa do que... Eu agora brilhei tudo. Vocês já entenderam, não é? Não por causa do que eu fiz, por causa do que Ele é, não por causa do que Ele... Do que eu sou, mas por causa do que Ele fez. Certo? É assim a música? A gente está a tentar traduzir do inglês, para não dizer as neiras, né? A gente está a traduzir do inglês, porque é pior ainda. Mas é isso. Não é por causa do que eu fiz, mas por causa do que Ele é. Não é por causa do que Ele fez, do que eu sou, mas por causa do que Ele fez. Amém? Tá? É uma música muito interessante que você deve ouvir. Amém? Tenha cuidado com o que você ouve, irmãos. Amém? Pois são coisas que adora Deus, coisas que glorifica Deus. Não coisas do velho homem, coisas do passado. Músicas que não tenham nada a ver com Deus. Vamos ouvir coisas e falar coisas que sejam agradáveis ao nosso Deus. Nesta tarde eu queria falar sobre a decumulidade e a adoração. E usando os reis que foram adorar Jesus. Amém? Sem nos determos muito na história, porque todo mundo conhece a história. Com certeza que todo mundo conhece. E sempre ouviu essa história, até representa, e já viu representações. E até põe lá os fulaninhos lá com os camelos, e até dá nomes aos fulanos lá. Na Bíblia não fala o nome deles. Mas a gente até deu nomes com o passar da história, né? Deu nomes e coloca, né? E hoje o meu Pedro, porque vestiu de rei, mago, naquela foto, disse-me que precisava de um camelo. Estávamos sentados à mesa e pensávamos no camelo. E começou então a tentar arranjar um camelo e, baram-me lá e no camelo fui eu. Então ele disse que precisava de um camelo e que eu ia fingir de camelo para ele, né? Para ele poder cavalgar. Então a gente sempre associa, né? Que vêm os camelos, aquela coisa toda. É mais ou menos essa história. Estou a tentar criar uma imagem na sua mente. Uma imagem bonita de Natal. Eu trouxe ali uma imagem, mais ou menos, né? Eles seguindo a estrela. Mas eu queria ler o texto bíblico consigo. Mas não queria me detendo a história. Não queria contar a história. Você já conhece. Queria aplicar essa história. Amém? Na nossas vidas. O que é que nós fazemos com essa história? O que é que eu faço com a história dos homens que foram adorar a Jesus? Os magos. O irmão Rosa vai colocar ali o slide 2. E nós vamos ler a palavra do Senhor desde Mateus 1. Neste momento de 1 ao 12. E se você quiser abrir a palavra do Senhor, eu vou ler devagar porque a história... Vamos ler muitos versículos da palavra do Senhor esta noite. E nós vamos devagarinho, tá? Atender ao texto sagrado. Glória a Deus. E antes de lermos, vamos fazer mais uma oração. Pai, no nome de Jesus te pedimos que abras o nosso entendimento e possamos aplicar às nossas vidas esta linda e preciosa história de Natal. Que não seja, Senhor, as nossas palavras ou a beleza da história, mas verdadeiramente a aplicação dela. Que nesta tarde haja conversão de mentes, de corações. Senhor, em todos nós, para que mais te adoremos. Que a adoração seja algo marcante na nossa vida a partir de hoje. Assim te pedimos e em nome de Jesus nos colocamos diante de ti, ó Pai, para que faças a obra. Em nome de Jesus. Amém. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre os capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando-lhes diretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, E tendo-lhes ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, ia diante deles, até que chegando-se de Tebe, sob o lugar onde estava o menino. E vendo-lhes a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, essência e mirra. E sendo por divina revelação avisado num sonho que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra, por outro caminho. Já vamos continuar, mas vamos parar aqui um pouquinho. Rapidamente, irmãos, a história que vocês já conhecem, os magos viram a estrela, vieram do Oriente, seguiram a estrela, foram adorar o rei dos judeus. Chegaram lá, o que é que eles procuraram? Herodes, o rei da judeia. E disseram, olha, onde é que está o que é nascido o rei dos judeus? Herodes fica preocupado, não gostou muito da ideia que tivesse nascido um rei dos judeus, ele era o rei, e diz, olha, então ida lá, procurai, adorai-o, e voltai a mim, porque é que eu também quero ir adorá-lo. Ida lá, adorai-o, e vim cá, vim de cá dizer onde é. Eles foram, seguiram a estrela, e diz que a estrela se deteve lugar sobre um local, e eles entraram, viram o menino, e adoraram, e deram ofertas a ele. Ouro, incenso e mirra. E foram avisados, por divina revelação, que não voltassem para junto de Herodes. Eles receberam uma revelação divina, já é a segunda no texto, a primeira foi a estrela, a qual eles seguiram, e depois foram avisados para não voltar para junto de Herodes, e seguir para outro caminho. O próximo slide, por favor, os irmãos continuam acompanhando nas suas Bíblias, versículo 13, diz, E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu, e a José era um sonho, dizendo, levanta, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes, há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz, do Egito, chamei a meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido aludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramás, se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Mais uma pausa aqui no texto sagrado. Os magos não voltaram, e Herodes fica muito irritado, e manda matar todos os meninos de dois anos para baixo, porque segundo o que ele apurara dos magos, seria o limite máximo de idade que Jesus teria, não tinha mais que dez anos. Então mandou matar todas as crianças nos contornos de Belém, e ele ali, de dois anos para baixo. Mas José, avisado antes disso, por um anjo, que disse, toma o menino, toma a sua mãe, vai para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Demora-te lá, fica lá, até que eu te mande tornar. Amém? Continuamos a ler a palavra do Senhor agora no versículo 19, e diz, morto porém Herodes, em esquioais do Senhor aparece num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Erklau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai recebeu para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegando e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Amém? Termina aqui o relato dos magos e a história, dizendo que José recebeu por um sonho, uma revelação, para que voltasse, porque já tinha morrido aqueles que procuravam a morte do menino. A Bíblia não diz especificamente que idade tinha, que tempo demorou no Egito, mas diz que ele voltou e ele habitou num local, certo, numa terra chamada Nazaré. Curioso que no texto, em cada um dos slides que nós passámos, eu não sei se os irmãos repararam num detalhe que eu não mencionei, que diz sempre para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse a profecia. Tudo isto estava perdido, estava no plano de Deus, Deus é soberano, maravilhoso, magnífico, e ele sabia todas estas coisas, e ele desenhou todas estas coisas, e planejou todas estas coisas, sabendo que Irosa iria querer matar o menino, e sabendo que todas estas coisas, por isso Jesus foi chamado do Egito, porque ele tinha fugido para o Egito, José tinha levado-me nem para o Egito. Depois ele é chamado Nazareno, porque habitou numa cidade de Nazaré, e todas as coisas aconteceram, até o choro, diz que Raquel, senhorão dos seus filhos, falam-nos do choro das mães, que perderam os seus bebés, de dois anos para baixo, sendo mortos, por uma fúria desenfriada, de um rei, uma loucura humana. Esta é a história completa, eu não sei quantos de vocês tinham ouvido já a história completa, sei que aquela parte, dos magos seguirem a estrela, e muito bonito, é que a gente faz isso, irmãos, nós temos feito isso com o Evangelho. A maior parte das histórias de Natal, ou das histórias que você ouve, não envolve, de certeza absoluta, mortos de bebés, de dois anos para baixo, multidões de bebés, mortos, dois anos para baixo. Nós temos feito com o Evangelho, a coisa mais horrível, que é, dá-lhe uma beleza humana. O Evangelho não precisa dos nossos pensamentos, e das nossas ideias humanas, para torná-lo mais bonito ou atrativo. O Evangelho é atrativo e bonito, porque ele fala de salvação de almas, ele fala da revelação de Deus à humanidade. O Natal é época bonita, porque Cristo nasceu numa manjedoura, o Filho de Deus se fez homem, e habitou entre nós. Diz a Palavra do Senhor, e vimos a sua glória, como a glória do Nogênito do Pai. Não precisa de embelezar, e fazer nada de mais especial. Quero dizer contigo, mas o que falei a semana passada, sou super a favor de decorações de Natal, sou super a favor de festejar o Natal, acho que é uma festa bonita, temos que ter em mente, devemos fazê-lo, devemos glorificar a Deus nesta época, e usá-la para a glória do Senhor. Mas ela não precisa de ser melhorada. Vamos falar a crianças dos Reis Magos, vamos só falar que os Reis Magos vieram adorar Jesus. Não vamos falar que os bebezinhos foram mortos, porque isso vai traumatizar. Eu vou dizer que o que vai traumatizar as nossas crianças é não falarmos a verdade completa que está nas Escrituras. Isso vai traumatizar os seus filhos. O que traumatiza as nossas crianças é contar a meia verdade. A verdade completa das Escrituras nunca traumatizou ninguém, mas converteu e transformou gente sempre. A completa verdade das Escrituras, o absoluto viver das Escrituras, a mensagem completa do Evangelho nunca traumatizou ninguém. Converteu gente, pegou no pecador, relos, miserável, condenado ao inferno e fez dele um filho de Deus, à imagem do próprio filho. É isso que faz o Evangelho. Não tenha medo de contar a história inteira aos seus filhos. Conta a verdade do Evangelho. Viva um verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Tenha alegria e prazer. O Evangelho é lindo por si só, porque é o poder de Deus para a salvação, diz a Escritura. Então não precisa adicionar nem tirar esta história completa dos Reis Magos, mas não é tanto esse assunto que eu queria falar. Eu queria comparar nesta tarde, assim me permitindo o Senhor, e com a ajuda de Deus sem dúvida, comparar o posicionamento dos Reis Magos com o posicionamento de Herodes na mesma história. Nós lemos um capítulo inteiro das Escrituras para perceber uma história e vamos ver os dois grupos. Vamos separar o posicionamento dos Magos e o posicionamento do Rei Herodes em relação ao nascimento de Jesus. Entenda, por favor, que o meu objetivo no final desta mensagem é que no final da mensagem você seja ou um Rei Mago ou um Mago ou você seja um Herodes. E eu gostaria que você nesta tarde refletisse e pensasse onde é que você está. Você é Herodes ou você é um Mago? Eu queria dividir isto literalmente dessa maneira. Eu tenho que ter cuidado quando eu disser Herodes ou Mago porque os irmãos vão achar que eu estou a dizer para vocês ou para outros. Eu tenho que começar a trocar de vez em quando a ver se você não fica numa posição constrangedora. Mas vamos tentar separar e criar aqui uma linha e criar que você no final desta mensagem se esteja na sua mente deste lugar com uma deseja que você seja com certeza que você é um Mago e não um Herodes. Slide 5, por favor. E vamos ver primeiro o que é que os Magos pensavam. Está ali no quadro diz assim Ficou meio cortado aquele lado, irmãos. Mas eu vou tentar ler tudo. O objetivo dos Magos qual era o objetivo dos Magos. E no versículo 2 no versículo 1 e 2 que nós já lemos se você acompanhar na sua Bíblia vai ver isso diz que uns Magos ai não, está completo. Não, está completo, irmãos. Diz assim Os Magos vieram do Oriente de Jerusalém dizendo Onde está aquele que é nascido rei dos judeus porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Qual é o objetivo dos Magos na história toda? No início da história? Por exemplo. Desculpa, eu estava ouvindo o boludo também tentava se o que era. O objetivo pensei que era Jesus ao voltar, irmãos. Queria ter a certeza que estava preparado. Então, o que é que o objetivo dos Magos é adorar Jesus. É claro no texto? Deu para entender o objetivo dos Magos lá? Está lá? Bem evidente. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para quê? Adorá-lo. Era isso que eles vieram a fazer. Adorar o menino que tinha nascido o rei dos judeus. O sentimento dos Magos. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente e adiante deles até que chegando-se deteve sobre o lugar onde estava o menino e vendo-lhes a estrela recusijaram-se muito com grande alegria. Qual é o sentimento que os Magos tinham quando presenciaram quando viram o menino? Diz que se recusijaram com muita com grande muito recusijaram-se muito com grande alegria. Amém. Objetivo adorar e quando viram o menino qual foi o sentimento que tiveram? Alegria. Gozo. Lembra qual é a segunda característica do fruto do Espírito? Irmã Ieda não falha nesta. Qual é a segunda característica do fruto do Espírito? Jói. A segunda característica do fruto do Espírito é Jói. Alegria. É assim Jói. Jói é o cachorro da nossa irmã para quem não sabe. A gente brinca sempre com ela porque é a segunda característica do fruto do Espírito. Alegria irmão. Qual é a primeira? Amor irmão. Por favor. Amor. E a segunda é alegria. A salvação está sempre ligada à alegria. O crente é alegre. Porquê? Porque tem tudo. Não. Porque tem tudo o que precisa. Porque tem a única coisa que precisa que é Cristo. Porque a sua confiança está nele porque isso é tudo. Amém. então eles viram o menino e regozijaram-se com grande alegria. O que é que os magos fizeram? E entrando na casa acharam o menino com Maria a sua mãe e prostrando-o o adoraram e abriram os seus tesouros ofereceram dádivas ouro, incenso e mirra. O que é que eles tinham como objetivo? Adorar. Qual era o sentimento? Gozo, alegria. O que é que eles fizeram realmente? Eles adoraram. Eles foram com esse propósito e eles o fizeram. Eles cumpriram e o fizeram com alegria e tiveram alegria e prazer em adorar aquele bebê que eles chamaram rei dos judeus. Eles viram a estrela e vieram para adorar o menino e abrindo os seus tesouros ofereceram ouro, incenso e mirra. Toda a sociedade, toda a publicidade, todo o comercial ele é desenhado para que você seja o centro. Para que as coisas aconteçam em favor de si. E qualquer coisa que o ameaça você é ensinado a jogar fora. Você diz isso aos seus filhos a toda hora. Nós dizemos isso às nossas crianças a toda hora. O amiguinho da escola que não é bom para ti e não te juntes com ele. Você não está interessado minimamente no outro. Você está a ensinar ao seu filho que ele se proteja a si próprio, que ele seja o único, que ele seja centro. Só faz coisas que te interessam a ti. Nós vivemos numa sociedade e nós dizemos uma coisa, a eletrônica tem nos levado e a internet cada vez mais é isso. É você se isolar cada vez mais e você tem aquilo que lhe interessa a si. Você faz compras no local que é melhor para si, mais perto e mais barato. E mais rápido. Você não está preocupado. Quantos de vocês afligiram a vossa alma porque o Pet Mark faleu? O Pet Mark faleu aqui na esquina? Não foi aqui embaixo? Você afligiu a sua alma porque era mesmo uma beirinha para comprar. Só se foi por isso. O que importa é que o ShopRite está aberto mais abaixo. Só está minimamente preocupado com os outros. Nós fomos ensinados a pensar em nós próprios e qualquer coisa que nos ameaça a gente joga fora. Quando você toma uma decisão quando você tem uma opção de fazer uma coisa ou outra você é ensinado está no seu pensamento fazer aquilo que for melhor para si isso é anticristão isso é antibíblia. E vocês dizem Daniel mas tem coisa claro que eu vou fazer o que é melhor para mim claro que eu vou fazer o que é mais barato claro que eu vou irmãos eu só estou a dar exemplos práticos e queria lhe mostrar nesta tarde quanto egoísta você foi ensinado a ser e quanto você foi ensinado a viver para si próprio em função de si próprio e quanto você faz isso e continuamos propagando isso quanto nós fazemos isso aquilo que é melhor para mim nós temos trazido isso para o evangelho de Cristo Jesus eu vou para a igreja se for bom para mim eu vou aceitar esse Jesus se esse Jesus fizer uma coisa comigo já ouviu falar e literalmente isto eu tinha um problema no braço e disse Jesus me curar agora eu aceito Jesus aí o pastor orou por ele eu não orava faço negócios com Deus irmão não faço negócio com Deus eu sou muito pequeno demais para fazer negócio com Deus eu sou muito diminuto eu vou negociar com Deus não irmão eu vou negociar com Deus o vulano disse assim se Deus me curar tem um problema no braço eu vi irmão já à minha frente eu vi eu aceito Jesus agora e o pastor e o pastor orou por ele eu não orava e eu dizia não meu amigo você está no lugar errado aqui neste lugar dá-se glória a Deus aqui neste lugar exalta-se o nome do Senhor aqui neste lugar adora-se a Deus não se faz negócios com Deus o homem não tem direito não tem razão não tem como fazer negócio com Deus mas Deus pode curar? pode ele pode fazer o que ele quiser irmão ele fez a mula falar Deus fez a mula falar Deus fez a rocha dar água Deus fez o mar vermelho abrir você quer falar de milagres? leia em abril 11 Deus fez coisas extraordinárias e continua a fazer Deus opera de uma forma maravilhosa e grandiosa eu sei o miserável que eu era eu sei o que Deus fez na minha vida transformou a minha vida eu sei o poder de Deus eu conheço o milagre mas o Deus não é um Deus para negociar com milagres porque ele é Deus você pode negociar com o Obama? tem assunto que você gostava de levar ao Obama? meus filhos estão sempre a dizer se eu fosse o presidente se eu fosse o presidente só para você ter uma ideia se eles fossem presidentes do país a igreja estava cheia segundo eles mas acho que é essa a solução é o presidente decretar uma lei que todo mundo tem que ser cristão está a lembrar do tempo da reforma lá na Europa? foi isso que aconteceu não foi? olha o resultado não funciona gente você tem um assunto para falar com o presidente? você tem um pedido para falar com o presidente? você pode negociar com ele? você tem poder para negociar com o presidente? olha eu voto em ti se tu me deses um carro novo vá lá vá lá a proposta aí porque o seu voto não vale um carro e você acha que uma cura física vale a salvação da sua alma? o que é isso? a salvação da sua alma foi comprada pelo sangue de Cristo da cruz do Calvário ela é pela graça não é negociável você não pode negociar com Deus o evangelho não é o evangelho não é uma maneira de você ter aquilo que você nunca teve e agora vai ter por causa do evangelho porque isso não vai acontecer evangelho não é isso que faz o que você nunca teve você nunca teve noção que não tinha é a salvação de alma diz a palavra quando você estava morto em delitos e pecados morto morto não sabe o que precisa morto não entende o que precisa quando a palavra diz que você estava morto em delitos e pecados você estava completamente inconsciente da miséria que você era você estava inconsciente que ia para o inferno você estava inconsciente que você era o miserável e ele na sua majestade e na sua glória ele trouxe luz à sua vida você não merecia você não negociou e ele o trouxe para o reino e aí você acordou e deu conta e aí eu estava morto e quanto mais eu caminho com Cristo mais noção eu tenho do quanto eu estava morto do quão miserável eu era e do quanto eu não fiz nada e ele pela graça me salvou e me chamou para o seu reino não posso negociar com Deus assim eu não tinha nada para lhe dar irmão nós temos trazido nós somos tão egoístas na nossa vida nos nossos cantinhos nas nossas coisas que nós temos trazido isso para dentro da casa de Deus e para o reino dos céus e era isso nós temos tido herodas a toda hora é o que é melhor para mim se esse Jesus me der o reino aí eu não vou matá-lo eu até vou protegê-lo mas se ele me veio tirar o reino eu vou acabar com ele e com todos que puderem ser tal e qual ele é aí ele matou todas as crianças porquê? porque o reino dele a posição dele estava ameaçada esse Jesus vai tirar o meu reino eu não vou deixar que ninguém tire o meu reino eu não vou deixar que ninguém tire a minha posição sabe uma coisa meu amado quando você vem a Cristo você tem noção que a posição que você acha que tinha ela nunca existiu porque você é um nada se há coisa que o ser humano tem dificuldade em entender nós somos tão egoístas ensinados cada vez mais ao longo dos anos vamos crescendo cada vez mais nisso e eu sou e eu sou e eu sou e é por isso que é tão difícil de um homem chegar a Deus por isso é que a palavra do Senhor diz que é tão difícil num rico entrar no reino dos céus sabe porquê? porque confia nas riquezas e hoje você confia em tudo que você faz você confia no curso que você tirou você confia no trabalho que você tem você confia no carro que você conduz você confia em todas as coisas que estão na sua mão que você pensa que tem controle e Deus tem permitido calamidades acontecerem sobre esta terra e a terra ser destruída em vários locais por várias coisas como tsunamis e outros para que o ser humano tenha entendimento de que ele não tem qualquer controle e nada nós podemos fazer que tenhamos controle Herodes quis matar o menino ele matou todos mas o menino que ele queria matar ele não matou porque Deus não deixou porque era o Messias prometido você não tem controle sobre a sua vida acaba com a ideia de que você é capaz você não é capaz você não consegue você não produz o ar que respira gente e ainda quando você produz isso o ar que respira eu nasço com uma botija nas costas eu não preciso de Deus eu vou respirar este ar que eu fabriquei para mim ainda assim você só fabricava se Deus lhe desse vida e ainda assim você só respirava se Deus permitisse que a sua vida lhe permitisse respirar esse é Deus esse é o poderoso eterno Deus que enviou o seu filho que se despiu da sua glória para vir sobre esta terra pagar o preço pelos pecados para destornar o ser homem o ser humano do seu pedestal de conhecimento e de sabedoria e perceber eu não sou nada eu não tenho nada para apresentar a Deus eu não posso cuidar da minha posição eu não posso cuidar do que eu sou a maior dificuldade que o ser humano tem para vir a Cristo é porque o ser humano se tornou idólatra dele próprio idolatria é o pecado que está gravado nas nossas mentes e nos nossos corações sempre sempre escuta uma coisa irmão você nasceu em pecado diz a escritura sabe uma coisa que alegra ao coração da minha filha dois anos olhar-se ao espelho ela vem toda bonequinha a mãe faz toda toda bonequinha ela vem ao espelho do meu quarto que é mais alto e ela fica a frente ao espelho dois anos ela já sabe que é o centro hoje ela virou-se para os irmãos e disse guys come on ela vai mandar a casa toda dois anos ela já sabe ser o centro ela sabe chamar a atenção você já viu uma criança que se espelha no chão sabe o que é joga no chão fica corrige isso do seu filho irmãos não deixe que o seu filho faça isso não deixe que o seu filho faça isso mas hoje não é sobre filhos já viu essas coisas que a criança faz para chamar a atenção sobre ela você já percebeu que irmãos eu estava a falar pouco da publicidade e não acabei todos os comerciais são desenhados de maneira a que você tenha tudo aquilo que você precisa da melhor maneira possível se quiser eu sou o objetivo da publicidade eu sei que é irmãos claro que é no meu partai eu trabalho em marketing e vejo um pouco isso mas escute irmãos da maneira que as coisas são desenhadas e postas você já percebeu que tudo eu sempre falo neste produto porque eu acho fantástico é aqueles produtos para limpar fogões cada vez que sai um a pessoa que está a limpar o fogão está com a unha feita não reparam nisso está automático lá já com a unha feita do melhor e está ali para o fogão sem nenhum esforço aquele fogão todo sujeito você pegou um bocadinho você vai a correr compra aquele produto mas bem estragado porque não funcionou igual aí você vai outro você compra outro vai outro não é nada aquilo para não você deita o produto e esfrega 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 aí está tudo descabelado já já não sabe nem como é que a unha está a luba já rasgou aí acabou de limpar o fogão diz marido está ali para se fazer a unha agora você não percebeu que está desenhado de uma maneira em que o centro o bem estar do ser humano no pior não seria o pior dos trabalhos mas um dos piores trabalhos que é limpar o fogão já deu sempre coloído que é terrível bem tudo desenhado de uma maneira extraordinária é verdade aquilo irmão eu não estou a falar aqui contra o produto limpar o fogão eu não estou a falar a mentalidade o que é que é criado você entra no carro você tem todos os controlos do carro direitos para si você do seu lado esquerdo controla possivelmente os vidros todos do seu carro você tem todos os GPS ali e tal agora o telefone fala para si no carro incrível você fala para o telefone o telefone é para não sei quem e o telefone e você fica a falar no carro parece um doido no semáforo não está ninguém dentro do carro não vai falar com o telefone não sei quem tudo está desenhado de uma maneira que o centro de qualquer coisa é você escuta o centro do evangelho nunca será você você nunca será o centro do evangelho Jesus numerou na cruz especificamente não veio do céu a esta terra especificamente pela importância que você tem porque você não tem o evangelho nunca será agradável a um egoísta Deus vai quebrar o egoísmo primeiro Deus veio a esta terra pagar o preço em seu lugar para que o nome de Deus fosse glorificado e exaltado para que Deus fosse glorificado para que a glória fosse dada a Deus para que os céus se regozijassem na salvação de almas sim ele pagou o preço pelo seu pecado sim ele tomou o seu lugar de condenação mas esse lugar a razão básica a razão principal foi para glória e exaltação do nome dele porque ele buscava para si um povo o seu especial zeloso de boas obras que o glorificasse no que fizesse foi para isso que Deus criou o homem foi para isso que ele salvou o homem foi para a glória dele foi para a adoração do seu nome não foi para encher o ego a ninguém aliás o homem não precisa de ajuda para encher o ego você nunca viu um falano miserável mentiroso e principalmente entre as comunidades imigrantes foi sempre isso tem sempre um que na terra dele era qualquer coisa enorme porque ninguém pode confirmar tem tanto gente então na nossa na nossa comunidade é incrível eu lá na minha terra eu era não sei o que não sei o que não sei o que eu tenho não sei o que não sei o que eu era não sei o que a minha pergunta é o que você está a fazer aqui então o que você está a fazer aqui exatamente em trabalhos é o patrão abaixo do patrão sou eu a pergunta que eu faço a seguir logo é quantos empregados tem? é que possivelmente ele é o único só trabalha o patrão e ele por isso é que abaixo do patrão é ele tem um colega meu que eu gosto muito de falar com ele eu tenho uma expressão que os irmãos já ouviram é you the best e os irmãos respondem-me aqui por 5 minutos vamos ver quem é a seguir é uma expressão que eu uso mas you the best e tem um colega meu lá na fábrica e eu digo you the best e ele diz sempre quando não está ninguém à volta e ela é o melhor quando não está mais ninguém à volta e aqui qual é eu consigo eu faço eu faço eu não sei o que de todo mundo irmãos resolve lá o problema da salvação da tua alma vai lá apresentar essas justificações diante de Deus soberano poderoso que sabe que tu és pecador irmãos nós somos nós nascemos herodes a minha questão nesta tarde não é tanto se tu és herodes ou se tu és reis magos é se tu já passaste de ser herodes para reis magos se tu já passaste deixaste de ser um herodes para seres um mago porque tu já nasceste herodes porque ninguém toca na tua posição ninguém toca no que tu és mexam com o que quiser eu não mexo com ninguém mas mexendo comigo você nunca ouviu isso? eu não mexo com ninguém mas não mexam comigo vai filha não mexam com ninguém mas eu não mexo com ninguém mas não mexo comigo eu tenho isto eu preciso daquilo eu sou daquela amados irmãos a nossa primeira coisa que Deus vai fazer nas nossas vidas é quebrar com esse orgulho com esse egoísmo com essa centralização cristianismo é Deus na segunda pessoa da trindade descer a esta terra despiço da sua glória viver nesta terra carregar sobre ele os nossos pecados enfrentar a ira de Deus no madeiro para nos apresentar o caminho para o céu dando glória ao Pai dá para entender o que é cristianismo? sabe o que é ser cristão? é ser como Jesus é ser como Jesus é é a gente parar não importa o que é melhor para mim irmão tenho visto pessoas irem embora da igreja porque a igreja não tem uma coisa qualquer que elas procuram de verdade amados já enfrenta isso a pessoa vai embora e diz olha eu vou embora porque a igreja não tem não sei o que não tem uma coisada qualquer há pouca animação disse que a igreja éramos nós não é? a minha resposta para essa pessoa é essa ou você não é igreja porque se fosse a for igreja você está a dizer que é você que não tem a igreja é o povo ou não é? temos que tomar uma decisão aqui se a igreja é o povo segundo a escritura é e a pessoa diz a igreja não tem uma coisa que eu preciso a pessoa está a dizer eu é que não tenho porque a igreja sou eu a igreja somos nós a pessoa está a se incluir naquelas que não tem seja lá o que for a igreja não é o local o quando a igreja reúne o templo onde a igreja reúne o local quando eles reúnem não é o local de receber é o local de dar é o local de se entregar é o local de cultuar a Deus é o local para vir adorar não é para vir receber nada você sabe que a igreja do primeiro século não reunia num templo como nós em que alguém ficava de pé pregando o evangelho para os outros sentados nesta posição sabe que não era? sabe porque é que essa posição que nós estamos aqui ilude e engana muita gente porque quando você vai ao teatro você está na mesma posição quando você vai ao cinema você está na mesma posição sabe o que eu quero dizer com isso? você está sentado virado para alguma coisa que está a acontecer deixa eu dizer uma coisa o culto não é isso eu não vim aqui entretê-lo eu não vim aqui trazê-lo uma coisa bonita para que você não tenha mais que fazer ao domingo à noite então você vem à igreja para sentir melhor porque irmão desculpa não fica muito zangado comigo mas eu estou muito pouco interessado se você se sente melhor ou pior no final do culto eu estou preocupado que Deus seja glorificado eu estou preocupado que Deus seja adorado eu não estou muito preocupado com o seu ego eu não fui chamado para amolcer egos não é para exaltar ninguém eu fui chamado para glorificar o nome de Deus e pregar o evangelho de Cristo Jesus eu fui chamado para pregar a Cristo e Cristo crucificado e é isso que eu faço aos domingos à noite não deixe a posição que você está sentado enganá-lo e pensar que você veio a receber uma coisa qualquer ou veio a assistir a uma projeção bonita ou a gente a cantar muito bonito espero que você tenha vindo neste lugar com o sentimento dos magos eu vou adorar a Deus eu vou me entregar a Deus eu vou exaltar o nome de Deus eu vou me prostar diante da presença do Senhor venha para participar de um culto da adoração sabe qual é a palavra em inglês? Serviço já reparou que a palavra em inglês para culto é serviço? eles não usam a palavra culto porque culto significa outra coisa qualquer completamente diferente tem a ver com paganismo e tem a ver com religiões da obscuridade eles usam a palavra serviço eu venho prestar um serviço eu venho prestar um serviço é isso que é o culto é o local onde você vem prestar uma adoração no Deus para ser bem ouvida a palavra do Senhor para que Deus o transforme o mude para que Deus a perfeição em Cristo Jesus para glória a Deus Pai é isso que vimos aqui fazer e escute e eu aqui de pé e vocês sentados se não tivermos todos com o mesmo sentimento nós não estamos a fazer culto eu não estou a dizer que não tem um que está chamado para pregar está nas escrituras eu não estou a dizer que não tem um que está chamado para fazer qualquer outro trabalho na igreja Deus chama e capacita quem Ele quer mas entenda que no sentido de serviço e da adoração no culto somos todos iguais porque se eu não vier aqui para glorificar a Deus e você não vier para glorificar a Deus nós estamos pura e simplesmente perdendo o nosso tempo e nos entretendo e eu posso pregar a mensagem mais bonita a mensagem mais buscada da psicologia eu posso pregar a melhor vida que você vai viver aqui hoje eu posso pregar cinco chaves para o sucesso ou qualquer outro disparate e você vai embora para casa todo contente mas tem um problema e você volta domingo que vem e traz um amigo e traz outro eu não estou preocupado com isso porque no último dia eu vou ver o Senhor dos céus e da terra e eu quero chegar diante dele e dizer Senhor eu preguei a tua palavra e eu falei aquilo que tu me mandaste falar irmãos me entristece muito não entendo que eu não tenho pesar por aqueles que ouvem e vão embora e já são gente desangada do culto irmãos comigo por aquilo que eu prego tem gente que não fala para mim mesmo eu não tenho a dizer que eu não sinto tristeza e pesar espero que o Espírito Santo um dia traga à memória aquelas palavras que foram ouvidas não as minhas não a mim mas que traga à memória palavras que foram ouvidas e que no coração haja transformação e que elas um dia venham a encontrá-las no céu o meu desejo uma vez teve uma pessoa que eu alertei e disse olha o que você está a fazer é pecado e eu insisti insisti e disse não vá para esse caminho que isso é pecado e a pessoa seguiu esse caminho e foi embora três meses depois a pessoa telefonou-me e disse pastor eu quero pedir perdão você tinha razão eu ouvi a pessoa ao telefone e disse assim olha eu não preferia ouvir dizer que eu não tinha razão e isto é verdade irmãos mas não vim ao público de mentir eu disse olha eu preferia ouvir que eu não tinha razão eu não mas está perdoada não é esse que eu quero ouvir eu quero fazer uma pergunta só irmã e agora e ela disse eu não sei e eu do outro lado da linha disse irmã pois nenhum e foi das coisas mais difíceis que alguma vez eu pude admitir a alguém porque entrou por um caminho de pecado e eu não via como é que ia ser restaurado e isso é que dói na alma depois eu o visei e a pessoa seguiu e três meses depois ligou-me e disse-me pastor eu quero pedir perdão se eu tenho razão e eu disse de verdade de verdade irmãos do coração que eu disse mas é isso que eu quero ouvir isso tomara eu não ter quem dera ela ligasse e dizia pastor eu só não tinha razão já tive duas situações dessas mas uma foi muito grave e eu perguntei de verdade irmãos eu perguntei à pessoa calmamente eu só telefone e disse ok irmã e agora e ela disse eu não faço ideia e eu disse do outro lado da linha mas também eu não faço ideia não sei peço a Deus que seja misericordioso e restauro mas eu não sei foi o pecado voluntário pensado premeditado depois de ter sido avisado foi tristeza irmão no meu coração foi uma tristeza muito grande nunca me regozijei por ela me ter dado razão tomara eu que não desse que isso me deu força para continuar a pregar a verdade claro que deu mas que eu tenha tido algum gozo por ter tido razão não mas tive dor e pesar porque eu tinha dito eu tinha avisado não eu pois pela palavra do Senhor o que a palavra do Senhor ensinava irmãos o meu objetivo e cada vez que eu venho pregar e no dia que não for a igreja está aí para me apontar e me condenar segundo a escritura usa as minhas palavras eu subo aqui a cada dia cada vez que eu prego eu prego para a glória do Senhor eu prego a mensagem do Evangelho eu não estou a almocer o seu eu eu não estou muito preocupado com a sua vida nesta terra eu não estou preocupado que você vai ganhar mais para o ano que vem eu não estou preocupado que você vai conduzir o carro do ano ou que você vai ter as férias de sonho eu estou preocupado em que você seja capaz de descer do seu orgulho quebrar o seu egoísmo ser quebrantado pelo Espírito Santo de Deus e ter vida eterna eu não estou tão preocupado onde é que você vai o que é que você vai jantar amanhã à noite eu estou preocupado o que é que você vai jantar na última ceia no Reino dos Seus eu não estou preocupado qual é a casa que você vai morar na sua velhice eu estou preocupado com a casa eterna que você vai morar ou você vai estar no céu de glória ou você vai estar no inferno ou você vai morrer perecer não morrer você vai perecer eternamente no lago do fogo em chove foi preparado para odiar os seus anjos no inferno ser atormentado para tudo sempre ou você vai estar no céu de glória acha que eu tenho tempo para me preocupar com o carro que você conduz acha que eu tenho tempo para me preocupar com o que é melhor para si hoje eu estou preocupado com o que é melhor para si eternamente eu estou preocupado onde é que está a sua alma daqui a 100 anos não faz diferença nenhuma que carro você conduz que casa você habita o que é que você veste nem o Natal que você vai passar mas a obra do Espírito Santo no seu coração o você dá glória a Deus hoje disso depende da sua eternidade da ação de Deus na sua vida por isso é que cada vez que venho ao púlpito eu venho-lhe pregar do que é eterno eu venho-lhe falar do que Deus quer fazer na sua vida da obra maravilhosa da salvação por isso é que eu estou preocupado com a sua alma Cristo não morreu na cruz para você vestir melhor Ele morreu na cruz para que você tivesse vida eterna para que você se revista do que é santo daquilo que você não merecia daquilo que você não tinha direito e ele veio morrer na cruz parece-nos que de alguma maneira os magos entenderam isto eles foram procurar o rei dos judeus e prostrados o adoraram Herodes procurou matar procurou tirar procurou esquecer não era bom para ele onde é que você está nesta tarde é você Herodes veio nesta tarde aqui porque você precisa de alguma coisa mais de Deus ou você veio adorar a Deus o que é que você vai fazer este Natal você vai fazer uma festa o que for melhor para si você vai comer o que for melhor pensar ensina o que é melhor deixa-me dizer-lhe uma coisa irmãos nós somos os seres humanos tão ridículos e idiotas somos uma geração tão idiota que a gente vai fazer beneficência para se sentir bem irmãos você dá uma esmola a alguém para se sentir melhor e você diz não eu não faço isso pensa bem se não pensa bem se não é só isso que a gente diz aos meninos às crianças vai lá ajudar o fulano o cicrano o altrano porque vais se sentir melhor vais ficar mais feliz homens que geração idiota que nós somos que geração pervertida que geração fora de Deus Natal é Cristo desceu e os magos perceberam isso chegou o rei dos judeus não importa o que ele vai fazer com a gente importa é adorar importa é prostrar diante dele importa é glorificar a Deus importa é adorar e exaltar o nome de Deus Herodes ficou na defensiva Herodes ficou a ver o que era melhor para ele e esse rei dos judeus é uma ameaça para mim eu vou acabar com isso sabe quanta gente tem acabado com o evangelho tem rejeitado o Cristo tem rejeitado o evangelho sabe quanta gente tem buscado um evangelho de prosperidade que lhe diz o que é melhor que lhe alimenta o seu ego que lhe faz sentir melhor por isso que a palavra do Senhor diz que apertado é o caminho que conduz à vida e poucos poucos há que o encontrem às vezes você fica a pensar que dimensão o céu terá deve ser enorme para tanta gente você esqueceu do texto diz que é poucos é muitos não é poucos poucos há que encontrem e como é que é o caminho para a predição é largo é espaçoso você anda bem à vontade estou a falar de vida eterna você percebeu que os magos tiveram gozo e alegria e grotes teve perturbação e estava irritado irmão um caminho com Cristo é um caminho de alegria é um caminho de gozo perfeito e absoluto porque não depende de circunstâncias é um caminho em que deposita a sua confiança e o seu prazer em Cristo é alguém que está alegre porque o Senhor não falha porque ele serve a Deus porque ele adora a Deus ele não adora para se sentir melhor mas ele sente-se melhor porque ele adora e ele é abençoado porque ele se entrega a Deus ele não faz numa troca ele não faz uma troca de favores com Deus Senhor eu vou ao culto vou-te adorar mas na segunda-feira eu preciso não sei o que não sei o que não ele vai adorar ainda que a figueira não floresça e ainda que não haja fruto na vida ainda assim eu te louvo isso é o salvo o salvo tem alegria e prazer na sua salvação alegria e prazer o Senhor tal e qual os magos em adorar a Deus ele vem com prazer adorar a Deus ele vai embora abençoado mas é porque é um reflexo da sua adoração ele não faz o negócio ele não vai adorar porque quer isto ou porque precisa daquilo ele sabe que a sua confiança está no Senhor ele adora e ele se alegra e se regozija em adorar porque ele serve o Senhor ele não faz por moeda de troca esse é o salvo esse é o mago o meu desafio para si neste Natal irmãos terminando a nossa mensagem agora mesmo é se você é um mago um Herodes que vive para si próprio e está buscando um evangelho para si próprio pare com isso irmãos saia desse degrau quebre esse orgulho peça a Deus que transforme que mude essa sua maneira de pensar e renda-se a evidência que nasceu o Salvador da humanidade e adora esse Deus sirva a esse Senhor se proste na presença do Altíssimo e procure vir à casa do Senhor com o sentimento de mago saia de sua casa no camelo da sua humildade e regozija-se no Senhor siga a estrela Cristo e venha à casa do Senhor para celebrar e exaltar e glorificar a Deus e depois como é que eu vou embora deixa com Deus deixa que Deus trate disso preocupa-te em vir adorar a Deus preocupa-te em vir trazer o teu culto ao Senhor preocupa-te em vir celebrar a Deus é Natal vamos celebrar o Senhor vamos adorar a Deus vamos nos entregar ao Senhor verdadeiramente todo o coração e dizer Senhor eis-me aqui eu te adoro eu te exalto eu te glorifico eu espero que você tenha um Natal muito feliz amados eu desejo-vos um Natal já desde o domingo passado já houve três razões eu desejo-vos um Natal repleto de alegria e felicidade mas acima disso eu desejo-vos um Natal que você adora a Deus espero que você adora a Deus este Natal espero que você seja um mago este Natal e se há algum sentimento de Herodes na sua vida que ele seja dissipado e seja afastado em nome de Jesus vamos orar ao Senhor amém vamos ficar de pé amém Pai Pai no nome de Jesus nesta tarde nós nos prostramos para adorar a Ti Senhor Tu és majestoso maravilhoso grandioso não há outro além de Ti nós nos prostramos a Tua presença nesta tarde para Te adorar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Pai não podemos fazer outra coisa e nada vem à nossa mente que não seja adorar o Teu eterno nome para tudo sempre ajuda-nos ó Pai se há em nós algum pensamento de Herodes Senhor que seja dissipado e varrido das nossas mentes nesta hora em nome de Jesus e a nossa mente seja livre desse cativeiro de submissão a nós próprios de ludolatria humana e possamos nos entregar à soberana vontade e presença do nosso Deus Te cultuamos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores a Ti seja dada a glória e a louvor em nome de Jesus Amém e Amém